Larissa levou a filha até um posto de saúde do Distrito Federal para tomar a terceira dose da vacina contra a poliomielite Maia, que está com seis meses, já havia sido imunizada aos dois e aos quatro meses Os próximos reforços serão quando a pequena completar 15 meses e depois aos quatro anos de idade Manter o calendário de vacinação em dia é uma preocupação da mãe Eu acho importante vacinar para não torner o risco de voltar essas doenças que já saíram de circulação O último caso de poliomielite registrado no Brasil foi em 1989 na Paraíba A eliminação do vírus só foi possível com a vacinação em massa das crianças Mesmo com a erradicação da doença, a vacina continuou obrigatória no país A vacina está disponível de graça em qualquer unidade de saúde do país A poliomielite é uma doença altamente infecciosa e afeta principalmente crianças menores de cinco anos O vírus da polio ataca o sistema nervoso e pode levar à paralisia Por isso é conhecido também como paralisia infantil Essa doença é normalmente de transmissão fecal oral Então água, alimentos contaminados e também acontece por meio de gotículos, de secreções A vacinação é importante porque a única forma que a gente tem de fazer essa prevenção A gente tem a poliomielite em alguns países Então acabam que o vírus pode sim circular no Brasil Então é por esse motivo que a gente insiste na prevenção desde então A gente tem a poliomielite em alguns países